Eu Quero Tchu Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o Tchu-Tcha-Tcha Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as mina faz o verão, vai pegar Então faz o Tchu-Tcha-Tcha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu Eu quero Tchu-Tcha-Tcha-Tcha-Tcha-Tcha-Tcha Eu quero Tchu Eu quero chá, eu quero chá, 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 chá